Fala galera, muito bom dia! Chegando aqui pra falar de internacional nessa sexta-feira, que em alguns locais é feriado, outros não. Não vamos falar de internacional. Mas antes, se tu chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos por mais em 2024. Lembrando vocês que hoje à noite a live é um horário diferente, 21 horas e 30 minutos. Eu vou ter uma colega jornalista lá de Pelotas que fala também de Inter, identificada, e vamos trocar uma ideia sobre Inter hoje. Uma live um pouco diferente do que tu tá acostumado. Bom, dito isso, KTO. KTO é onde a diversão é garantida. Vai lá na KTO, faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, te diverte, porque a KTO, a diversão é garantida. Mas te dou a dica. Não é pra apostar o dinheiro do aluguel, da conta de luz, da pensão. Não, não, não. Amigo, faz uma aposta com tranquilidade. Faz uma aposta segura. 10, 15 reais e aí te diverte um pouco na KTO. Beleza? Dito isso, vamos falar de internacional e a importância do Campeonato Gaúcho. Sim, o Campeonato Gaúcho tem importância. Não só por títulos, por nada. Mas pra gente ver quem serve e quem não serve. A gente precisa fazer essa análise. E o Campeonato Gaúcho, em quatro rodadas, tá mostrando o que a gente já fala há bastante tempo. Que alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Internacional. E aqui não é algo pessoal, que daqui a pouco o jogador gosta de levar pro lado pessoal. Ah, o jornalista tal está me queimando. Não, não estou queimando ninguém e nenhum jornalista está queimando alguém. Quem se queima é o próprio jogador com a entrega que ele faz em campo. Muito abaixo da crítica. Bom, esse Campeonato Gaúcho já provou ao Internacional que alguns jogadores não podem estar sequer no grupo do Internacional. Tiveram chances, vamos falar do primeiro. Tiveram chances e não entregaram absolutamente nada. Campanharo. Campanharo jogou duas partidas já este ano. Ano passado ele tinha tido oportunidades com o Eduardo Cudeia. Até não tinha ido mal. O Campanharo quando ele chegou no Internacional ele fez uma grande partida. A primeira partida dele. E eu gostei, me chamou a atenção este jogador. Mas foi a única grande partida do Campanharo. No meio campo, com desenvoltura. Não acontece mais nada disso. Não sei se o jogador perdeu a confiança, perdeu a qualidade ou estava de aniversário no dia que fez aquela partida. Mas até agora não demonstrou absolutamente nada. E pro bem deste jogador, pro bem dele seria ideal ele ser emprestado pra algum clube. E disputar uma Série B, disputar alguma outra competição, um clube de menor expressão na Série A, pra recuperar seu futebol. E quem sabe voltar ao Inter ali na frente. Mas até agora ele não provou absolutamente nada pra estar no Internacional. Um jogador, outro jogador que se esperava muito dele, porque foi contratado como promessa e foi um investimento que o Inter fez pra ver se o jogador deslanchava a Gabriel Barros. Eu tenho uma informação lá de trás. Gabriel Barros é um jogador que... Sentiu chegando no Inter. Veio de um clube pequeno e sentiu. Um clube menor, sentiu. Cara, mas que a direção depositava muita confiança nesse atleta. Cara, é normal sentir jogar no Inter. É um clube pesado. Um clube com grandes jogadores. Mas, esse é um menino que se tem futuro, que se fala que tem futuro, cabe um empréstimo pra pegar um pouco de rodagem. Pra pegar um pouco de maturidade no futebol. Se ele tem futuro, ele volta ali na frente e arrebenta. Neste momento, ele tá inviabilizando o seu futuro no Internacional, porque não consegue entregar absolutamente nada. Nada. Neste jogo não tivemos o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, que tem contratos encerrando em seguida no Inter, não deve ser renovável. É um cara que tem história no Internacional. Tem uma história bonita. Passou por títulos. Que, ó... Esse Mundial, talvez esteja hoje aqui, graças ao Luiz Adriano, naquele gol na semifinal. E isso agradecemos muito ao Luiz Adriano. Mas, não tá conseguindo render o que se espera do Luiz Adriano. A expectativa que se tem sobre esse jogador, não tá entregue em campo. Então, tem chances. Tem chances. Daqui a pouco, até, entra num jogo importante, faz um gol, porque ele é diferente. Ele é um jogador experimentado. É um jogador rodado. Mas, neste momento, não tá bem. Ele precisa melhorar bastante o seu desempenho pra ficar no compor o grupo do Internacional e pra ter sua renovação. São esses três principais jogadores que vêm entregando muito pouco. Não. E ainda... Carlos Depena. Carlos Depena, que entregou muito em 2022. Um dos principais jogadores do Internacional em 2022. 2023 fez uma péssima temporada. Ok, tinha um problema pessoal. Tinha um problema pessoal que eu compreendo, entendo e eu acho que eu estaria na mesma situação dele, no lugar dele. Não sei se o problema já se resolveu, se o pai dele está bem. Isso é uma coisa triste, chata, mas... Carlos Depena precisa render um pouco mais. Se tem uma expectativa muito forte em Carlos Depena pelo que ele apresentou em 2022. Esse a gente viu jogar. Entregou não uma partida, entregou várias partidas, muito futebol. Então, eu acho que é um jogador importante pro grupo, que pode ajudar muito no decorrer do ano de 2024. Porém, ele precisa voltar a jogar um futebol de alto nível. O Inter precisa ver o que está acontecendo com esse jogador e fazer ele voltar a jogar um futebol de alto nível. Aí ele pode ser um bom reforço pro Inter, que o Inter não teve em 2023, em Carlos Depena, ter em 2024. Bom, dito isso, saiu a data do Grenal, 24 de fevereiro, às 16 horas, no Gigante da Beira Rio. Uma notícia triste pra esse clássico Grenal é a lesão do Soteldo, jogador do Grêmio. E eu digo triste porque ele não se comemora lesão de jogador. A gente não é, a gente é torcedor, não é irracional a ponto de comemorar a lesão de um atleta. Um atleta que chegou no Grêmio, que estava bem, a gente não gostaria que ele tivesse lesionado. Eu queria enfrentar o Grêmio completo, com o que tem de melhor. Mas o Soteldo, infelizmente, se machucou e a gente deseja melhoras a ele o quanto antes pra voltar a desempenhar no seu papel e não estará no clássico Grenal no dia 24. Isso enfraquece muito o nosso adversário. Muito. Porque era o jogador destaque do Grêmio no momento. Então, eu já achava que nós tínhamos uma vantagem no Grenal. O Grêmio sem Soteldo, a gente tem uma vantagem ainda maior. Mas não é de comemorar, é de ficar triste com a lesão deste jogador e que ele se recupere o quanto antes e volte a atuar nos gramados. Dito isso, meus queridos fofos amores, hoje a live vai ser 21h30. Convidei até uma jornalista, uma estudante de jornalismo lá de Pelotas que fala de Inter, que é identificada, que vai estar com a gente trocando uma ideia. Uma live diferente, uma live sem horário, pra gente trocar uma ideia, falar de tudo que a gente puder falar, inclusive mal dos outros. Brincadeira. Então, eu te peço, se tu chegou até aqui, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, porque isso fortalece o nosso trabalho e vamos por mais em 2024. Vamos por mais, inclusive o Inter, que amanhã recebe o Caxias 16h30 no Gigante da Beira Rio. Com o quê? Com obrigação de vencer, porque os nossos alecrins dourados perderam o último jogo, que não poderiam perder, e agora se põe no início do campeonato com a obrigação de vencer no Campeonato Gaúcho. E é um dos times bons, que é o Caxias. Então, o Inter vai a campo com força máxima e não deve ter dificuldade pra vencer. O Inter titular é muito forte e deve ganhar do Caxias sem sobressaltos. Amanhã eu te espero no canal do Fabiano Maldácio, uma e meia da tarde, pra gente falar sobre essa partida. E hoje eu te espero 21h30 aqui no meu canal. Beijo no coração, tamo junto e vamos embora. Amém. Amém.